E aí galera de boa só de boa fechou não rapaz o vermelho a parada e ficar aqui de canto aqui né mano é porque a novidade a gente acelera E aí E aí E aí E aí Logo os guardinhas ali Já dá aquela esticada gostosa Pra tomar um vento Deu esfriadinha agora, hein? Esfriadinha pra andar de moto agora Ainda bem que a gente tá de jaqueta de couro, entendeu? O moletãozinho por baixo não é prevenido 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 Essa semana choveu, mano, cê é louco Fico dois dias sem andar de moto O moletão é viciante, mano A hora que anda de moto em dia a dia, sabe? O moletãozinho por baixo não é prevenido 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 Caramba, agora ferrou. Ai ai. Então, curte no vídeo por aqui, galera. Fica muito extenso. Fica todo mundo na paz. Um grande abraço, valeu por acompanhar os vídeos, até o próximo.